Qualidade se conquista com dedicação. A busca constante da excelência. Qualidade é com o Neodonto. Aqui eu sou cooperado e dono da cooperativa. Pergunte a quem tem o Neodonto. Temos vários planos para sua escolha. Eu tenho o Unifácio Endo. É um serviço odontológico com atendimento em núcleos e valor acessível. As consultas são cora marcada. E os dentistas são especialistas. A partir de R$ 16,00 mensais. Meu plano é o Unimaster Light 1. A partir de R$ 23,00 mensais, tenho comodidade e conforto. O Neodonto. Quem tem, indica.